Até que ele resolva fechar a canção nova. Apocalipse, um mistério revelado. Por muito tempo, o livro do Apocalipse permaneceu como o livro mais enigmático da Bíblia. Agora você vai entender as profecias do Apocalipse para os nossos tempos, que são os últimos. Tudo de acordo com o que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O livro Apocalipse, um mistério revelado, é uma obra essencial para a sua conversão. Para você entender o que está acontecendo e se preparar para o que vem por aí. O livro é exclusivo da loja Sagrada Face. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais um lançamento da edição Sagrada Face de Tours. Adquira o seu hoje mesmo e entenda o que está vindo por aí. Pois não temos uma irmã aí que estava assistindo, rezando com a professora Milene. Acabou a oração da professora Milene, automaticamente começou a passar no YouTube canção nova. Automático. E estava passando lá, tinha um baita de um banner lá, um quadro do Francisco Bergoglio, tapa Francisco Bergoglio. E a mulher que estava falando, defendendo o indivíduo, fazendo uma apologia dele, porque ele foi ajudar uma mulher que caiu do cavalo no Canadá. E ela então, a soldada, caiu. Ele mandou parar o papamóvel e foi ajudar. Mas ele não consegue ajudar nem ele, ele está com um problema no joelho e vai ajudar os outros. Só para fazer mídia. Aí todo mundo, o Papa foi ajudar. Eu queria ver a cena dele pegando ela no colo e colocando o cavalo de novo. Até parece. Então, só mídia, gente. Mas é só mídia, é só mentira. E esse pessoal está divulgando, eles escolheram o lado deles. Eles estão com Francisco Bergoglio, acabou. Até que ele resolva fechar a Canção Nova e outros que tais aí. Esse é só um exemplo, como está acontecendo com o pessoal do latim. Então, você vai vendo que não está dando para ir para muito lugar. Você se sente meio isolado, meio deslocado. É isso mesmo. A gente não pode se sentir bem colocado num mundo que não é de Deus, é do diabo. Está entregue ao diabo. Então, dominado pelo diabo. Está entregue ao diabo.